A Prefeita de Jussara e Dali Bontempo visitou Cimeis e Escolas Municipais para conferir junto com os alunos, professores e gestores a utilização dos materiais escolares distribuídos a cerca de 1.700 alunos de todas as escolas. O material escolar distribuído gratuitamente a todos os alunos faz parte do sistema Aprende Brasil, implantado na rede municipal de ensino, incluindo a educação infantil e ensino fundamental, com distribuição de material didático e assessoria pedagógica para todos os profissionais da educação e investimentos de recursos próprios da Prefeitura, no valor de quase R$ 800 mil. Em cada escola visitada, Dali Bontempo dialogou com professores e gestores e também escutou as crianças e alunos, ouvindo a aprovação total pela inovação e avanços na educação do município de Jussara. As visitas começaram no bairro Goiás, pelo Cimei Silvio de Queiroz, que teve as vagas aumentadas e passará a atender 260 crianças. E pelo Cimei Cláudia Barros, que atende 61, também visitou a escola municipal Dolores Martins, com 338 alunos. Depois a visita chegou ao Cimei Valéria Perilo, no setor Morada Nova, que atende 87 crianças. No setor Nova Jussara, Dali Bontempo visitou o Cimei Lucimar Veiga Lobo, de Castro Neta, que atende 115 crianças. E depois a escola municipal Isaura Maria da Silva, que de escola prestes ao fechamento por falta de alunos, recebeu atenção especial da prefeita Branca, que a transformou em período integral. Recebeu laboratório de informática e agora atende 130 crianças em período integral. Legenda Adriana Zanotto